Tudo aconteceu, os fãs e as mulheres gostosa, baile da furacão, vai, é o DJ que toca Se tu não acreditou, eu vou falar de novo, aí me percebe, vai, tá pegando fogo Tudo aconteceu, os fãs e as mulheres gostosa, baile da furacão, vai, é o DJ que toca Se tu não acreditou, eu vou falar de novo, aí me percebe, vai, tá pegando fogo Se tu não acreditou, eu vou falar de novo, aí me percebe, vai, tá pegando fogo Se tu não acreditou, eu vou falar de novo, aí me percebe, vai, tá pegando fogo